As câmeras de celulares de lojas de conveniência ou de segurança cada vez mais flagram situações inusitadas e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Quer saber mais sobre esses vídeos? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva! Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar! Já se inscreveu aí no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Câmera escondida filmou o que você deve ver! Macaco Ladrão Talvez você já tenha ouvido falar da máfia de macacos de cauda longa que residem ao redor do templo de Ulauatu, em Bali, Indonésia e que se tornaram famosos há alguns anos por roubar turistas e exigir comida em troca da devolução dos itens furtados. Esse segurança foi pego de surpresa ao ser visitado por um macaco e ter o seu lanche tomado à força por um macaquinho bastante esperto e audacioso. Atrapalhado Um vídeo publicado no YouTube em 2013 mostra um holandês atrapalhado destruindo o teto de um bolicho durante uma jogada. As imagens mostram um rapaz lançando a bola de bolicho para o alto, acertando o teto do local. Lagarto em mercado Uma cena terrorizante aconteceu em uma filial da rede de supermercados 7-Eleven, na Tailândia, onde um enorme lagarto monitor de água escalou prateleiras, fazendo com que vários produtos se espalhassem. Um registro da cena insólita que viralizou foi feito por Jeje Narumpa. Os lagartos monitores são répteis necrófagos, que são comumente encontrados em Bangkok e em outras partes do país. Os animais escamosos muitas vezes comem carniça, a carne em decomposição de animais mortos, e o seu nome é aparentemente usado pelos tailandeses como um insulto. Embora os lagartos monitores não sejam tão raros nas cidades, os clientes no 7-Eleven claramente não esperavam ter que dividir o espaço comercial com um exemplar. O incidente gerou pânico. Muitos clientes podem ser ouvidos exclamando ao fundo do vídeo. Um funcionário do supermercado chamou a polícia, que chegou com tratadores de répteis para capturar o lagarto monitor. Uma cliente chocada diz que parou para comprar comida quando viu um enorme lagarto dentro. Urso folgado Esse erramadre, um urso invadiu uma casa e foi flagrado na cozinha pelo morador, comendo as sobras de frango frito em um balde. O morador da residência, John Holden, contou que encontrou um urso no jardim e segundos depois percebeu que outro animal havia entrado na casa. Eu já tive muitos encontros com eles, os ursos. Na verdade, eles esbarraram comigo algumas vezes no quintal, mas definitivamente nunca em casa assim. Disse John, uma afiliada regional da Rede ABC. John acredita que os ursos foram atraídos pelo cheiro do frango deixado sobre a bancada da cozinha. Ele conseguiu expulsar os animais de sua casa, mas os ursos ainda ficaram um bom tempo no jardim. TikTok A norte-americana Hannah Vinetti viralizou no TikTok no ano passado, após viver momentos de pura tensão. Enquanto gravava um vídeo dançando para o aplicativo, um homem invadiu seu apartamento e a surpreendeu com um comportamento muito suspeito. Quem é você? Perguntou a jovem quando percebeu a presença dele. Você é minha amiga? Respondeu Angel Moises Rodrigues Gomes, de 36 anos. Ao ouvir a resposta negativa da jovem, ela ainda insistiu dizendo Você tem certeza? Hannah manteve sua postura firme e pediu que Rodrigues saísse da sua casa, mas ele não foi. Como um homem tinha entrado pela varanda, a jovem de 25 anos conseguiu fugir pela porta da frente do apartamento e começou a pedir ajuda para os vizinhos. E somente assim, Angel desapareceu. Dança da Alegria Estar desempregado deve ser uma das piores situações em que uma pessoa pode se encontrar. Não ter dinheiro para comprar o que é preciso para viver com dignidade no dia a dia ou a pressão de cada manhã para saber que serão mais 24 horas sem a segurança que um emprego estável proporciona. São, sem dúvidas, as piores sensações para as quais podemos enfrentar, ainda mais se houver uma família que dependa de você. E ainda pior, se estiver no meio de uma pandemia que traz consigo uma crise econômica em grande escala. Talvez seja por isso que muitos de nós nos alegramos e entendemos profundamente a reação e a felicidade da jovem chamada de Kai Kai após ser contratada. Ela encontrou um emprego em um dos contextos mais difíceis da história recente e ao receber essa notícia, não encontrou uma melhor maneira de comemorar dançando no estacionamento quando saiu do escritório. O vídeo foi capturado por câmaras de segurança para depois ser compartilhado nas redes sociais por sua nova chefe, que se autodenomina Takara Spence no Instagram. Então acabei de contratar essa jovem e esta foi a resposta dela, escrevendo a publicação em que o registro foi feito. Gravação em que esta garota é vista caminhando calmamente no estacionamento e depois olhando em volta se alguém estava observando e depois começou a dançar. Uma maneira alegre de comemorar essa notícia, após ser contratada no The Spot Sports Bar & Grill em Decatur, Georgia, com um cargo ainda desconhecido, não havendo ninguém que questione que ela será uma das trabalhadoras mais apaixonadas no seu novo emprego. Kaikai soube muito depois que havia se tornado uma sensação na internet e só conseguiu descobrir depois que ligaram para ela e contaram o que aconteceu. Ela considera sua nova chefe uma bênção, além de estar muito otimista com o que virá em seu novo emprego. Sopa quente Uma cliente insatisfeita e mal-educada teve uma atitude totalmente grotesca. Ao ir reclamar do produto, a mulher simplesmente jogou a sopa que estava quente na cara do gerente do estabelecimento. O caso ocorreu na cidade de Temple, no Texas, Estados Unidos. Segundo informações do portal de notícias do Keystone TV, o motivo da revolta seria por a sopa estar muito quente. A funcionária Janelle Broland, que sofreu agressão, relatou que a cliente teria entrado em contato com o restaurante por telefone, alegando que a alta temperatura da sopa derreteu o recipiente do qual o alimento havia sido transportado. Broland afirma que teria oferecido outras opções à mulher, mas que ela, revoltada, começou a ofendê-la com xingamentos e, por isso, acabou encerrando a ligação. Foi aberta uma acusação criminal contra a cliente que jogou a sopa na funcionária. Felizmente, a atendente Janelle Broland, que trabalha há seis anos no restaurante, não saiu ferida do incidente. Serpente Por pouco, dois ciclistas escaparam de ser picados por uma cobra enquanto andavam de bicicleta em uma rua, em Nova Delhi, na Índia. A cena foi registrada por uma câmera de segurança e foi divulgada por uma conta no Twitter no ano passado. No vídeo, os dois homens que estão na bicicleta não veem um réptil se aproximando deles. Ao notar que a cobra estava debaixo do pneu, o animal se enrola nos ferros da bicicleta e os dois homens caem no chão, abandonando a bike. Salvo pela torcida Momentos de tensão em um jogo de futebol americano universitário. E não foi por conta da partida. Neste ano, durante uma disputa do Miami contra o Alpaca State, uma cena bastante curiosa aconteceu. Um gato ficou dependurado na arquibancada e foi salvo por alguns fãs do esporte graças a uma bandeira dos Estados Unidos. O felino, tadinho, tentou se segurar com toda a sua força, ou melhor, com a força de suas sete vidas em um cabo de metal. Foi quando os jovens que estavam embaixo, prevendo que o bichinho não conseguiria se manter ali por muito tempo, estenderam a bandeira dos Estados Unidos no ar, na tentativa de reduzir o impacto da queda. Ao redor, a torcida gritava com a perspectiva do gato partir dessa pra melhor. Quando ele caiu, todos exclamaram gritos de horror e preocupação, até descobrirem que os homens tinham conseguido salvar o bichano. A comemoração foi como se um dos times do campo tivesse marcado o ponto. Os homens que salvaram o gato seguraram ele no alto, quase como uma cena de Rei Leão em que o Rafiki apresenta Simba para o reino. O vídeo do momento tem até agora 10,6 milhões de visualizações, mais de 117 mil curtidas e 10 mil comentários. Bom, isso deve ter sido a coisa mais louca que eu já vi num jogo de futebol americano universitário. Diz o tweet que acompanha a gravação. Tigre Invasor Um vídeo publicado recentemente no Twitter registra um momento de tensão vivido por moradores de uma vila do estado de Assana, a Índia. Na gravação que vem repercutindo nas redes, é possível ver como um tigre que escapou da floresta ataca alguns moradores e coloca outros para correr. Pode-se notar ainda aqui no vídeo como as pessoas entram em pânico e tentam de alguma forma fugir e salvar as suas vidas. Segundo informações do site Media News, ao menos duas pessoas ficaram feridas com o ataque do fenino. Não há nenhum detalhe sobre alguma vítima fatal. Em uma das respostas deixadas no Twitter, o internauta classificou a situação como aterrorizante. Vale lembrar que embora não seja comum esse tipo de situação, dependendo da região em que possa morar no Brasil, caso aviste algum animal selvagem, não se aproxime e ligue imediatamente para o serviço de proteção da sua cidade. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui, no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!